Você vai tomar uma sua Te mexer com o Moisés e com a bica picosta Te mexer com o Moisés e com a bica picosta Vai engolir, vai engolir, vai engolir, vai engolir, chumbo, chumbo Toma, 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 aprenda a respeitar o animal Vamos fingir, mentir Você vai tomar uma sua Você vai levar uma costa Te mexer com o Moisés e com a bica picosta Tu vai ficar no chinelo e vai ver como é que é Se tentar com o Moisés, se mexer com o Mano Dé Eles tentaram de tudo, desmontaram vários carros Montaram quase um palanque, ainda foram abafados Nosso som é o melhor e a mega vez te mostra Não é pra qualquer um, o som da bica picosta O que temos pra falar, sempre falamos na cara Falar pela sorte é fácil, mas isso é coisa errada Tu perdeu sua moral por causa da falsidade Tu perdeu sua moral por causa da falsidade Não é pra qualquer um, o som da bica picosta O que temos pra falar, sempre falamos na cara O que temos pra falar, sempre falamos na cara Tu foi pra casa chorando, com cara de idiota Depois disso é esculachado, tu nota fica picosta Escuta seu arrombado, da mega vez tu é fã Pra acabar com esses otários, manda aí DJ Renan O que temos pra falar, sempre falamos na cara Tchau 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 Tchau